Rap é compromisso, é o grito dos aliados Levanta a mão pro alto que o beat é de favelado Rap é compromisso, é o grito dos aliados Levanta a mão pro alto que o beat é de favelado E vem, vou, 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 vou E é desse jeito real, eu sou verdadeiro Esse daqui é o Dante, mas não tem nada de guerreiro É desse jeito eu vou falar pra tu Não vi talento, não tem rap, aqui é somente o do Eu sou racionais até pra achar dar certo Não tenho guerreiro, mas sou verdadeiro Sou um guerreiro de fé Por isso eu faço rima que eu torço Eu fui o último a ser confirmado Primeiro a mostrar esforço Mostrou sua qualidade Pelo jeito o real só é na sua falsidade Aí irmão, deu pra ver que cê não tá chique Você é o real d'orpe, mas cê não é o real trip Eu não quero o seu real trip Só quero o seu real comigo mesmo e não sou chique É que se foda se você ligar pro trip Cê não é do hip hop, sua mente só dá xilique Só que a minha mente aqui é maleável Sou MD, chefe e amiga, além de chique sou confortável Aqui eu faço rima, aqui não identifica Eu sou a barbosa, eu sou a rei altrica Ele é o confortável, MD, chefe e a casa cai Mas a peita nela, coxa, é Juventus do Paraguai Você tá de brincadeira, truta então me ouça Pelo jeito o jacaré faz tempo que virou bolsa Virou bolsa e eu te dou soco Típico de MC ilimitado, paga com o pau dos outros E eu não entendo, faz seu próprio, corre na moral Porque com essas rimas por aqui cê morre Juventus do Paraguai, meu verso é visível Lacoste tá muito caro, Juventus tá acessível E aí, já toma Sinceramente, agora na base você se emociona Não, nunca me emociono, truta não me desaponte Tô fazendo freestyle e eu não rimo desde ontem Eu digo e repito, por favor não desaponte Seu freestyle é acessível, perdeu embaixo da ponte Valeu, meu PC, bate bola aí, família A fita é o seguinte, vocês poderão votar em dois MC, certo? Dois MCs por mão Barulho, barulho, somente para quem gostou da rima do Real Drop Barulho, barulho para Dante Barulho, barulho para do Rap Eu achei que o Dante tá bom, certo? Barulho para Real Drop Barulho para do Rap O Rap e Dante, muito barulho pro Real Drop aí, família E compara os dois aí O que acontece aqui? No elo de MCs Mas o que acontece aqui? No elo de MCs O que acontece aqui? No elo de MCs Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar Aí, tá ligado meu freestyle? Certeza que é o inferno Esse é o Dante, então volta pro inferno Porque eu sou MC e eu sou mais consciente Não sou cérebro com três cabeças Uma só pra mim é suficiente É, sou Dante do inferno Eu rimo por aqui dentro Eu volto pro meu inferno Por isso que agora a verdade é nua e crua Tá aí embaixo da ponte que eu sou morador de rua Tá suave meu parceiro, esse é o detalhe Você é morador de rua e eu morador do freestyle Só que hoje a terra eu sou revolução Comparado com seu inferno é um parque de diversão Sou morador, mas aqui não sou cruel Eu tô pagando a minha moradia e minha mãe paga o aluguel E aí, tipo Ford meu amigo Por isso nessa base agora você não rima aqui comigo Eu vou rimar com o CIE pra te ensinar a ser favela Não faz ela pagar, paga isso por ela Aí meu parceiro, só tem o que eu mereço Mas você não faz isso, então por hoje você paga o preço Realmente no futuro eu vou pagar com o meu salário Aquela própria com o meu próprio monetário Mas tudo bem, aqui não vou travar Por isso nessa base agora vim te matar É foda desses MC que pensa além Só quero ajudar no futuro A gente ajuda com o pouco que tem Aê, assim que a gente faz eficiente Eu quero mudar o futuro, primeiro muda o presente Realmente, mas eu não ganho no grito Eu mudo com o pouco que eu tenho e com o muito que eu transmito Ó, eu passo a minha rima muito boa no momento E muito o meu conhecimento Muito barulho pra esse bate-volta aí família Barulho, barulho, para quem gostou Somente da rima do do rap Barulho, barulho, somente para quem gostou Da rima do Dante Do rap passando pra próxima fase Muita barulho pro meu barulho Dante Tchau 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 Tchau